Tu me resgatou Quando Tua graça me tocou Do medo me livrou Preciosa é pra mim A graça do Senhor Deus prometeu melhor Pra mim E nele esperarei Escudo e força é E a mim A graça do Senhor Deixa Jesus Entra na Tua vida e tudo vai mudar O que está quebrado vem pra consertar Refazer tudo de novo Se o inimigo bater em Tua porta insistindo Perguntando posso eu morar aí? Responda tem Jesus morando aqui Tem Jesus morando aqui Tem Jesus morando aqui Se o deserto quente for Vou enfrentar se o mar me pegar Confio em Ti Confio em Ti Confio em Tuas promessas, Senhor Confio Confio Jamais eu serei abalado Eu confio Pois sei que és fiel e jamais Desistiu de mim Desistiu de mim, Senhor Pode o alimento faltar Mãe pode o filho deixar Mãe pode mudar de cor Senhor, confio em Ti Senhor, eu confio Senhor, eu confio Confio em Tuas promessas, Senhor Confio Jamais eu serei abalado Confio Pois sei que és fiel e jamais